Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje, velho, vou trazer o ataque dos sonhos pra CV16, cara, que qualquer um consegue utilizar. Esse ataque aqui é pra todo mundo, cara, não tem essa não, qualquer um consegue utilizar, é o mais brabo do CV16, o pessoal tá utilizando em peso. E o melhor desse ataque, cara, é que você pode utilizar na liga, sem complicação e sem perigo de pegar uma estrela. Então se você gostar, já deixa seu like, seu like é muito importante, inscreva-se no canal se você não for inscrito. Então vamos lá, vou mostrar aí como que é a ideia do ataque, né, como você vai utilizar certinho. Só você observar atentamente aí, ó, e assistir todos os ataques, né, num layout diferente, pra você pegar a moralzinha de como é utilizado, velho, que você vai deitar e rolar. Olha aqui, velho, é um ataque pra você petezar, ó, conseguir dar PT no CV16, fumata aí, ó, na maior facilidade do mundo, velho. Esse ataque aqui é muito roubado e qualquer um consegue utilizar ele, velho, não tem segredo, é só fazer o mesmo estilo, é simplesão de executar. E aqui, utilizando a poderosa era com Valkyria, velho, esse ataque é roubado demais. E é aquele esqueminha, né, de utilizando o feitiço de raiz, pra você deixar enraizado as defesas e ela ficar, tipo, invisível, né. Ela fica invisível, aí as tropas focam em outro compartimento e as defesas que você jogar o feitiço de raiz, ela não rita. Ela fica neutra, né. Cara, é simplesão, e nesse tipo de layout, assim, ó, é o top, cara, porque não tem necessidade de você fazer entrada aqui, ó. Como a maioria dos ataques, né, tem que fazer entrada do outro lado da vila, pra poder dar certo, né, só que corre um risco enorme. Por exemplo, você fazer entrada na lateral dessa aqui, ó, corre um risco enorme de você pegar uma estrela, porque onde tá o CV? Então, me liga, velho, esse ataque aqui, me liga, velho, você pode utilizar tranquilamente, porque é fazendo entrada já garantindo o CV, velho. Se der merda, duas você garante, mas a chance de PT é altíssima, cara, não tem segredo, ó. Aí faz entrada, ó, entra com o gole de gelo, as poderosas eras, Valkyria, os herói. Velho, chegando no CV, joga veneno no castelo, usa o poder do gordião, né, blindando da bombona do CV. E assim, ó, sempre congelando, monólito, as defesas aqui, ó, águia. E, congelando aqui, o que que acontece nesse ataque? Se você não utilizar o feitiço de raiz, as tropas vai vir nesse compartimento aqui, certo? Que vai pegar o CV e todo mundo vai vir pro monólito, vai vir pro castelo, vai vir pra cá, ó. Se o bonde ficar aqui nesse meizinho, o que que vai acontecer, ó, ó, a torre inferno, ó, as torres inferno do lado, tá vendo? Se você não utilizar o feitiço de raiz, vem aqui, ó, as tropas vão vir pro miolo e aqui vai ser fritado, ó. Porque as duas, as duas torres inferno, ó, pegando ao mesmo tempo. E a outra aqui também, ó. As três torres inferno, né, e as defesas ripando as suas tropas que tá aqui centralizadas. Então o esqueminha é você utilizar o feitiço de raiz, né, pra você deixar isso aqui, ó, neutro, as defesas neutras. O bonde quando chegar aqui, pra onde que eles vêm? Se não tiver defesa aqui, ó, você joga o feitiço aqui, ó, pegando o monólito, pegando o castelo e as bestas, a águia. Se não tiver nada aqui, elas vão forçar aqui, ó, pro disseminador e vai forçar pra torre inferno. Aí um grupo roda pra cá e o outro grupo roda pra cá, ó. Pode utilizar, velho. Esse ataque aqui, ó, você vai conseguir petezar nas guerras, no push, na liga. É o top. Não esquece, deixa seu likezão. Seu like ajuda demais da conta. Vai vendo aqui pra você ver, ó, como o Kushina fez, velho. Olha o tanto que é simplesão. Então, sempre você afunila os cantos, você quer fazer a entrada aqui, afunila os cantinhos. Utiliza o Super Bárbaro, né, ou pode usar a Poderosa Era e utilizar, igual aquele os outros, tá vendo, ó, Super Bárbaro, afunilando. Pode utilizar uma Poderosa Era, né, e a Valkyria. Ó, tá vendo, afunilou o cantinho, entrou, o gole de gelo, as Poderosas, igual entrou com todo mundo, velho, ó. Entra com as Poderosas Eras, Valkyria, os heróis, entrou até com a barraca aqui, centralizada, ó. Chegando no CV, sempre utiliza o Poder do Gordião, blindando todo mundo. Olha o tanto que é fácil, velho, ó. Pode jogar a Fúria, né, ó, usou o Poder do Gordião, tá vendo, blindando todo mundo. Uma Fúria aqui nessa beirada, outra aqui no Miolo, ó, o Castelo tinha três gole de gelo, vai chatear e jogou o Feitiço de Raízes, tá vendo? Porque agora as defesas ficam neutras, aí o que que vai acontecer? Um grupo vai vir pra essa beirada e outro grupo vai vir pra essa beiradinha aqui, ó, porque no Miolo aqui não tem nada, porque o Feitiço de Raízes, né, deixou todo mundo neutro. Aí um pouco de bonde vem pra cá e um pouco pra cá, tá vendo? Então que é importante. Aqui, ó, como as tropas estavam matando o Castelo aqui, os gole de gelo, aí ele vai jogar o outro Feitiço de Raízes mais pra trás, do Castelo pra cá, ó, pegando essa Torre Inferno e deixando o Monólico, né, porque, tá vendo que ele pegou o Valkyria na barraca, esperou que o Feitiço de Raízes acabou, ele jogou mais pra cá, não encobrindo o Monólico, pra Valkyria pegar. Tá vendo que as tropas entrou nesse compartimento da Torre Inferno e aqui entrou no compartimento, tá vendo? Pega a Multitorre Arqueira e pega isso aqui tudinho, ó. A Rainha aqui, pode entrar com a campeã na lateralzinha aqui, ó, ajudando. Agora, né, vai vendo, ó. Olha só, as Valkyria tá ali, ó, pegando a... Ó, agora o Feitiço de Raízes vai acabar, o que ele vai fazer? Vai jogar mais pra cá um pouco, ó. Ó, acabou. Vai vendo, ele vai deixar aqui agora a descoberta. Jogou mais pra cá, pegando a Torre Inferno. Pra as Valkyria, né, e a... E a P.E.K.A. e o Rei pegar o Monólico. Ó, a Super Poderosa Era aqui. Congelou os heróis, né, pra Valkyria conseguir pegar. A campeã, ó, aqui, tá vendo, ó. Vai jogar um Feitiço de Esqueleto aqui na campeã inimiga. Pra campeã, né, conseguir pegar a campeã com os caveirinhas. Velho, olha o tanto que é fácil. Agora, acabou, ó. O Rei com o Poder. Um monte de Valkyrias. Poderosa Era. A campeã com o Poder. Velho, olha o tanto da PT facilmente. E esse Feitiço de Esqueleto distraiu até a Torre Infernal Vúnica aqui, ó. Ó, a Rainha Viva aqui, o Rei com o Poder. Olha isso aqui, velho. Olha o tanto que é roubado esse ataque. Te recomendo demais, velho. É simplesão de utilizar e é muito forte. Se você não quiser correr o risco de dar uma estrela, faz esse esqueminha aqui, velho. Entra no rumo do CV. Dropa todo mundo, usa o Poder do Guardião e vai fazendo um esqueminha, né. Usando Feitiço de Raiz. Velho, esse aqui é o top. Te recomendo. Você vai conseguir petezar aí, ó. Super fácil. E no Castelo aqui, tá vendo? Ele pega 6 Valkyrie, 1 Feitiço de Raiz, né. E 1 Gelo. Olha aqui pra você ver esse outro layout aqui, velho. Ó, tá vendo? Esse ataque, velho, ele é perfeito pra você utilizar na Liga. Porque você não corre o risco de tirar uma estrela. Porque é dropando aqui, velho. Ó, faz o mesmo esqueminha, velho. Pegou um CV assim que o CV tá no canto, não tenta entrar aqui não. Porque geralmente o pessoal faz a entrada assim, né. Pegando a Águia pra deixar. Pegando o Monólito e o CV fica pro final. Corre o risco de dar uma estrela. Então não mostra não, velho. Pegou layout assim, não inventa moda. Afunila os cantinhos. Afunila, igual nessa lateralzinha aqui, ó. Usa a barraca, né. Pra pegar isso aqui, ó. Que essa lateral tá mais larga. Usa a barraca aqui. Afunila aqui, ó. Pode utilizar a Valkyria. Pra afunilar. Afunilou os cantos. Entra aqui, velho, ó. Dropa as Poderosas Era. As Valkyrias. Chegando o CV usa o Poder do Gordião. Joga o Veneno no Castelo. E vai congelando, ó. Monoto, as Bestas e a Águia. Congelando não, né. Jogando o Feitiço de Raiz. Joga aqui, pega aqui. O Bond vem aqui. Um Poco vem aqui. Depois joga novamente aqui. As Tropas vem aqui e depois finaliza. Velho, é simples demais. E você... Esse aqui, ó. Tá vendo que? É levando só uma Fúria. Nesse aqui, levando dois Feitiços de Cura. Você pode fazer esse esquema aqui também, ó. Pode levar a Fúria, né. Ou Cura. Esse Kakura aqui, eu acho melhor, né. Leva só uma Fúria, assim, pra jogar, né. Pra sair bagaçando e pegar rápido essa entradinha aqui. Depois cura um Bond que tiver aqui e o outro que tiver aqui, ó. Joga um Feitiço de Cura aqui e outro aqui. E vai jogando o Feitiço de Raiz, né. Aqui, ó. Na Águia, nas Bestas. E no Monoto. Aqui, ó. Pode pegar a Torre Inferno também. Olha aqui pra você ver, ó. Olha o tanto que é simplesão, cara. Não tem segredo, não. Olha esse aqui. Vai utilizar a Barraca aqui nessa lateral. Porque o objetivo é entrar aqui, ó. Então, utiliza a Barraca, né. Que tem as Pekka e tem os Magos. Usou até uma Poderosa Era, ó. Tá vendo? Pra ajudar aqui a pegar. E abrir o muro, né. Pra Pekka cair pra dentro do layout. Agora, já dropou, tá vendo? Ó, usou as Valkyrie no cantinho. E daí, entrou com todo mundo, ó. Olha o tanto que é simples, velho. Ó, tinha três Gol de Gelo de novo. Isso aqui chateia, né. Porque o Gol de Gelo congela todo mundo. Ó, agora aí pode utilizar... Jogou Veneno no Castelo. Pode utilizar a Fúria, ó. A Fúria. E usa o Poder do Gordião, blindando todo mundo. Quando o Monolta aqui começa a bater. Joga o Feitio de Raiz. Ó, entrou com o Rei lá, meio atrasado. Agora aí, já começa a jogar. Ó, jogou, ó. Tá vendo? Pegando as Bestas. O Monolta. A Águia. Agora, um pouco das tropas vem pra essa lateral. Pega essa Torre Inferno. E o restante vem pra cá, ó. Aí pode usar o Feitio de Cura, ó. Usou o Feitio de Cura aqui, ó. Pra recuperar os pontos de vida das Poderosas Era e da Valkyrie. Poderia entrar com a Campeã nessa lateral. Pra pegar essa Torre Inferno. Cara, o tanto que é simplesão. O Feitio de Raiz estiver acabando. Joga novamente. Tem mais um Feitio de Cura ainda. A Rainha vai conseguir pegar a Torre Infernal. Tá vendo? Jogou novamente, ó. Pro Monolta, né? Não chatear. Curou aqui de novo. A Campeã aqui com as P.E.K.K. Velho, olha o tanto que é simplesão. É muito, muito fácil de usar e muito forte, velho. O China aqui, ó. Deu PW, velho. Utilizando a maioria desses ataques aqui, ó. Acabou, velho. A Torre Inferno caindo. Congelou. Só correu pra braço. Tem o poder do rei. Tem o poder da campeã. Tem dois Feitiches de Gelo. Olha esse aqui, tanto que é insano. Agora pode congelar aqui, ó. Pode congelar o Monolta. Congelou a Águia. E só correu pra braço. Tem o poder do rei. Tem duas P.E.K.K.K.A.S. Viva da barraca. Olha o tanto que é fácil. Você só não vai dar PT, velho, se você não quiser. Dá pra dar PT no ICV16 aí, ó. Full mato. Olha esse aqui, cara. Olha o tanto que é roubado. E simples, cara. E não tem o risco de você tirar uma estrela. Dropa já pegando o ICV na entrada. Aí faz o mesmo esqueminha, velho. Só você assistir todos os ataques aqui, ó. E você treinar, cara, executar. Mas não tem segredo não. Qualquer um consegue executar Olha o tanto que é roubado E não esquece de deixar seu likezão E assistir o próximo Pra você pegar a moralzinha certinho, cara Esse ataque aqui é dos deuses Olha o tanto que é show de bola Eu tô viciado nesse ataque, cara Ele é brabo demais E tá vendo, ó No castelo aqui, ó Pegou 6 Valkyria e 3 Gelo Olha aqui pra você ver o outro layout, véi A maioria dos ataques que o pessoal utiliza Quer fazer a entrada aqui, ó Tá vendo? Sempre tem muitos ataques que tem que fazer a entrada aqui Só que você fazendo a entrada nessa lateral, véi Olha o centro de vila O risco de você pegar uma estrela é enorme Então não mosca, não Se tá moscando aqui A funila com o rei, igual que ele utilizou o rei aqui A barraca dropa todo mundo aqui, véi Você garante Duas é 100% E a chance de você dar PT é grandíssima Aí aquele esqueminha, não pode esquecer, véi Quando o bonde chegar aqui, ó O monólogo utiliza o feitiço de raiz Para cobrir a águia As torres inferno Ó, os canhão aqui A outra torre inferno, tá vendo? Porque você eliminando essa defesa aqui Com o feitiço de raiz Não vai ter condição E o que que vai fazer? Elas vão vir pra essa lateralzinha, ó Se você não utilizar o feitiço de raiz aqui no centro O que que vai acontecer? O bonde vai vir aqui Olha quem que vai fritar, ó Tá vendo? Vai fritar o tanto de defesa forte aqui do ladinho, ó Isso aqui ri pro bonde que tiver aqui no centro, ó Então o esqueminha é sempre anular, né? Com o feitiço de raiz As defesas centralizadas Pro bonde vir no compartimento aqui das beiradas, ó Um pouco vai vir pra cá Um pouco vai vir pra cá, ó Aí vem aqui e depois finaliza Porque se você não utilizar, velho Quando o seu bonde chegar aqui no meio Vai tomar pancada de todo lado Vai vendo pra você ver, velho Olha o esqueminha O tanto que é fácil O rei Ele vai utilizar o rei aqui E um mago bem aqui, ó Pra pegar o acampamento Pro rei entrar nesse compartimento, ó Vai vendo, ó Entrou com a barraca Olha o tanto que é simples, velho Ó, entrou com a valquíria, ó Achei que era mago Utilizou a valquíria, ó Pra direcionar o rei Agora dropou todo mundo, velho Olha o tanto que é simplesão Olha esse aqui Ó, vai esperar Agora ele vai congelar aqui a torre de feitiço, ó Pra não deixar o CV invisível Esse aqui tem que tomar cuidado, tá vendo? Tem uma torre de invisibilidade aqui, ó Conchela, cara Senão ela deixa o CV invisível E o bonde passa reto E deixa o CV pra trás Olha só Congelou Agora o CV caiu Poder do gordião Senão você vai perder as tropas, ó Usou o poder do gordião Blindou todo mundo Agora ele vai jogar o feitiço de raiz, ó Tá vendo? Só deixou uma nota aqui, ó Agora o que vai acontecer O bonde vai forçar essa lateralzinha Pra pegar o disseminador Um pouco vai vir pra cá E um pouco pra cá, ó Tinha um gole de gelo chateando Tá vendo que um grupo de tropas veio pra cá E o outro pra cá, ó Nesse cantinho, ó Tá vendo que a maioria das tropas Veio pra essa beirada Então entra com a campeã Onde tem menos tropa, tá vendo? Aí aqui já utilizou o feitiço de cura, ó Porque tem um disseminador Tem a torre de bomba E entrou com a campeã aqui, ó Junto com a rainha, né E tinha pouquinha tropa aqui, ó O bonde maior tava nessa lateral O feitiço de raiz estiver acabando Joga novamente Tá vendo que limpa as beiradas? Jogou novamente, ó Pegando a torre inferno agora, ó Tem mais um feitiço de cura Pode curar até aqui, né Que tem um grupo maior de tropas, ó Bem aqui Velho, não tem segredo não, ó Tem o poder do rei, da rainha, da campeã Tem um feitiço de cura lá Curuló, tá vendo? Onde tá um grupo maior de poderosa era e valquíria Olha o tanto que é simples, cara E dá PT rápido demais Acabou, ó Segura não, velho Tem o poder do rei Poder da rainha Poder da campeã Tem um feitiço de gelo Agorinha, ó Acabou, ó Feitiço de raiz Acabou Agora pode congelar alguma defesa aqui, ó Usa o poder do rei Da campeã E da rainha E corre pro abraço Fácil demais, cara Utiliza esse ataque Que você não vai dar uma estrela mais, velho Esse aqui vai te salvar É topzera E na liga É o top E no castelo, tá vendo? Sempre pegando Dois bárbaros, né E seis valquíria E três gelo Olha aqui pra você ver, velho Esse aqui é entrando, né O posto centro de vila Se você for loucão E querer meter o louco Velho, dá certo demais também, ó Fazendo entradinha do outro lado, ó Pode fazer do mesmo jeito, cara Só que o risco de você pegar uma estrela, né Que alguma coisa der errada É enorme Então poderia fazer entrada aqui Já pegando o CV Ou pode entrar do outro lado De qualquer jeito, cara Dá bom Afunila os cantinhos Utiliza a poderosa era valquíria E o outro canto A barraca Depois entra com todo mundo aqui, ó E vai utilizando o feitiço de raiz Pegando o CV O monótono Isso aqui, ó Porque Tem que pegar isso aqui, ó Não pode deixar isso aqui descoberto Tem que deixar Invisível, né Com as raízes Pra quê? Pra pegar o disseminador, ó Senão o bonde vem reto E isso aqui frita, tá vendo? O esquema é o mesmo Mesmo entrando no oposto Chegou aqui na Torre do Inferno Joga o feitiço de raiz, né Que o bonde vai forçar Nessa lateralzinha Pra pegar os disseminadores, ó Aí dá o balão Vem aqui Joga de novo Depois finaliza Olha aqui pra você ver, ó Pode entrar no oposto também, cara Que dá bom, ó Sempre a funila Usou o Super Goblin Você pode utilizar a Valkyria Pode utilizar qualquer outra tropa aí, né Mas, ó Usou o Super Goblin Agora entra com a barraca Vai entrar com a barraca nesse canto Ó, ah não, aqui, ó Barraca nesse canto, tá vendo? Entrou com um gole de gelo A rainha Ó o gole de gelo pra tancar Ó, pegou ali Já vai dropar todo mundo, ó Ó, as Poderosas Eras As Valkyria Vai vendo, ó Que ele vai fazer o mesmo esqueminha, ó Agora encobrindo o CV Deixando ele invisível, né Com o feitiço de raiz Ó, o castelo saiu Usou o poder do Gordião Tinha Super Cedas e gole de gelo Vai vendo, ó Agora ele vai deixar isso aqui, ó O coberto Pro bonde, né Separar, ó Deixou, tá vendo? Congelou o monoto Você vê Pro bonde Chega a pegar a Torre Inferno E vir pra essas beiradinhas, ó Pra pegar os disseminadores, ó Um pouco de tropas vem pra cá Um pouco vem pra cá, ó Olha o tanto que é fácil Entrou com a campinha aqui nessa lateral Pra ajudar, né Porque o grupo de tropas maior Tava nesse canto Então entrou com a campinha aqui, ó Onde tinha menos Já era, velho Olha isso aqui Olha o tanto que é roubado, ó Acabou Ainda tem mais um feitiço de raiz Vai jogar novamente Só correr pro abraço Utiliza, cara É topzera demais E muito obrigado E você assistiu até o final Se puder deixar seu likezão maroto Eu agradeço de coração Inscreva-se no canal Se você não for inscrito E ativa o sininho da notificação Pra você não perder os próximos vídeos Compartilhe com seus colegas noob E falou Tamo junto É nóis E ativa o sininho da notificação 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 E ativa o sininho da notificação